Como é bom estar se divertindo e louvando no mesmo lugar E o coração transbordando com o agir do Espírito Santo Pode chegar da reserva do seu lugar Venha se encher de alegria e amor Toda a tristeza nós vamos expulsar Cantando e dançando o piseiro do Senhor Vamos louvar, vamos louvar Viva Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador Vamos louvar, vem, vamos louvar Esse é o melhor piseiro, é o piseiro do Senhor Vamos louvar, vamos louvar Viva Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador Vamos louvar, vem, vamos louvar Esse é o melhor piseiro, é o piseiro do Senhor É Cleber Silva e o piseiro do Senhor Como é bom estar se divertindo e louvando no mesmo lugar E o coração transbordando com o agir do Espírito Santo Pode chegar da reserva do seu lugar Venha se encher de alegria e amor Toda a tristeza nós vamos expulsar Cantando e dançando o piseiro do Senhor Vamos louvar, vamos louvar Viva Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador Vamos louvar, vem, vamos louvar Esse é o melhor piseiro, é o piseiro do Senhor Vamos louvar, vamos louvar Viva Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador Vamos louvar, vem, vamos louvar Esse é o melhor piseiro, é o piseiro do Senhor É, é Cláudia Silva É, é Cláudia Silva E o piseiro do Senhor E o piseiro do Senhor